Nas margens do Rio Jordão Ele anunciava, eu vos batizo com água Para o atrependimento, mas após me virar um Em alta voz proclamava, poderoso não sorrir De desatar suas alfárricas, ele vos batizará Sou fogo que não se apaga Cai fogo aqui, cai fogo ali Cai fogo santo, cai aqui, cai lá Queima um aqui, queima outro lá Tem fogo acesso aqui no altar Deixa cair o fogo santo Deixa Jesus me batizar no Espírito Santo É promessa de Jesus Rei, Senhor dos senhores Batizar seus escolhidos com o Santo Consolador Como discípulos sentiram no cenário em Jerusalém Eu sinto o vento do Espírito sofrando aqui também Se quer ser batizado, comece a glorificar Pois o fogo está caindo, queimando neste lugar Cai fogo aqui, cai fogo ali Cai fogo santo, cai aqui, cai lá Queima um aqui, queima outro lá Tem fogo acesso aqui no altar Deixa cair o fogo santo, deixa Jesus me batizar no Espírito Santo Deixa cair o fogo aqui, cai fogo lá Cai fogo santo, cai aqui, cai lá Queima um aqui, queima outro lá Tem fogo acesso aqui no altar Deixa cair o fogo santo Deixa Jesus me batizar no Espírito Santo Deixa Jesus me batizar no Espírito Santo Eu sou o amor Eu andava em caminhos escuros Eu pensava que eu tinha tudo Mas no fim eu não tinha nada Mas hoje Jesus Cristo mudou meu viver Ele acabou todo o meu sofrer Por isso hoje eu canto feliz Louvando o nome do Rei Jesus Louvando o nome do Rei dos Reis Um dia lá na cruz Ele se entregou Mostrou pra nós todo o Seu amor E não sei mais do que vencedores Eu quero dar todo o meu sofrer Eu quero dar todo o meu louvor Eu quero dar todo o meu louvor Eu quero dar todo o meu sofrer Eu quero dar todo o meu sofrer Eu quero dar todo o meu sofrer Um dia lá na cruz Eu quero dar todo o meu sofrer 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 De repente sua vida foi mudando Os problemas aumentando E hoje não sabe o que fazer O amor pra mim foi do seu caminho Cicatrizes dos espinhos Eu quero dar todo o meu sofrer Eu quero dar todo o meu sofrer Eu quero dar todo o meu sofrer Mas não tudo está perdido, meu amigo Ainda existe uma saída Para os problemas seus Saiba que Jesus te ama e te quer bem Ele quer te fazer feliz E a sua vida então mudar Saiba que Jesus te ama e te quer bem Ele quer te fazer feliz E a sua vida então mudar Aceite a Cristo, meu amigo Digo, não sofra as paz Tudo que perdeu Meu Jesus Te dará de volta Ele te ama e quer te dar uma nova vida Todos seus problemas resolver E curar suas feridas Música Música Mas nem tudo está perdido, meu amigo Música Ainda existe uma saída Música 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 Tem fogo caindo aqui Tem fogo caindo lá É o homem das manchuradas Que está neste lugar Colocou esse tapete Pra povo santo pular Pula, pula no Espírito Só pula quem der lugar O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega O fogo que está caindo Ninguém pode apagar Que esse fogo é Jesus Cristo Que começou a operar Só ele pode fazer Tudo isso acontecer Feche a porta do inferno E abra do céu pra você O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega Tem fogo pega Tem fogo caindo aqui Tem fogo caindo lá É o homem das manchuradas Que está neste lugar Colocou esse tapete Pro povo santo Pula, pula No espírito Só pula quem der lugar O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega O fogo pega O fogo pega O fogo pega No pavio que fumega Música Às vezes eu fico pensando nas lutas da vida Um momento em que fica pesada a cruz pra levar Quando tudo parece perdido e não tem mais saída Quando as forças estão se acabando eu me ponho a chorar E neste momento difícil com o rosto malhado Coração ferido e angustiado Eu ouço uma voz dizer dentro de mim Não chores, não temas meu filho Eu estou contigo Tu és meu ungido És meu escolhido Eu sou teu Deus Eu sou teu amigo Não, não temas meu filho Não chores Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar E neste momento difícil com o rosto malhado Coração ferido e angustiado Eu ouço uma voz dizer dentro de mim Não chores, não temas meu filho Eu estou contigo Eu estou contigo Tu és meu ungido És meu escolhido Eu sou teu Deus Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Não te esqueci Nem te abandonei Às vezes eu volto Mas sempre te amei E pela vitória Hoje vou me dar Eu não te esqueci Nem te abandonei Às vezes eu volto Mas sempre te amei Vivo a vitória, hoje vou te dar Vou te dar Nós somos guerreiros de Cristo, estamos aqui pra glorificar O nome santo de Jesus, toda honra e glória a Ele vamos dar Hoje nesse lugar, o impossível você vai ver Onde Deus está presente, o milagre tem que acontecer O cego vai enxergar, o leproso vai mergulhando Mergulhando sete vezes, a sua pele limpa vai ficar No esquife ele vai tocar, o morto vai levantando O coxo e o aleijado vão soltar muletas e sair pulando O cego vai enxergar, o leproso vai mergulhando Mergulhando sete vezes, a sua pele limpa vai ficar No esquife ele vai tocar, o morto vai levantando O coxo e o aleijado vão soltar muletas e sair pulando Nós somos guerreiros de Cristo, olha nós aqui para louvar Soltar a nossa voz, a Jesus Cristo adorar Hoje nesse lugar, o impossível você vai ver Onde Deus está presente, o milagre tem que acontecer O cego vai enxergar, o leproso vai mergulhando Mergulhando sete vezes, a sua pele limpa vai ficar No esquife ele vai tocar, o morto vai levantando O coxo e o aleijado vão soltar muletas e sair pulando O cego vai enxergar, o leproso vai mergulhando Mergulhando sete vezes, a sua pele limpa vai ficar No esquife ele vai tocar, o morto vai levantando O coxo e o aleijado vão soltar muletas e sair pulando E sair pulando Igreja para ser vitóriosa, tem que andar em vigilância Chechu e oração Vivendo no amor de Jesus Cristo Em comunhão uns com os outros, amando a cada irmã Se queres a vitória, irmão querido O segredo eu te digo Para ser um vencedor Entre no jejum e oração Brevemente a vitória chegará em suas mãos Entre no jejum e oração Brevemente a vitória chegará em suas mãos Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Procretizo nesta hora, meu irmão, tu vai vencer Se a cruz está pesada, não desista da jornada Jesus Cristo ajudará você Não importa o seu problema, Cristo é a solução Não há luta sem vitória, meu querido e amado Então, siga em frente nesta estrada Pague o preço e a vitória Cristo entregará em suas mãos Se queres a vitória, irmão querido O segredo eu te digo Para ser um vencedor Entre no jejum e oração Brevemente a vitória chegará em suas mãos Entre no jejum e oração Brevemente a vitória chegará em suas mãos Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Procretizo nesta hora, meu irmão, tu vai vencer Se a cruz está pesada, não desista da jornada Jesus Cristo ajudará você Não importa o seu problema, Cristo é a solução Não há luta sem vitória, meu querido e amado Siga em frente nesta estrada Pague o preço e a vitória Cristo entregará em suas mãos Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Procretizo nesta hora, meu irmão, tu vai vencer Se a cruz está pesada, não desista da jornada Jesus Cristo ajudará você Não importa o seu problema, Cristo é a solução Não há luta sem vitória, meu querido e amado Siga em frente nesta estrada Pague o preço e a vitória Cristo entregará em suas mãos Siga em frente nesta estrada Pague o preço e a vitória Cristo entregará em suas mãos Se o inimigo se levanta Querendo te afrontar Clama o sangue de Jesus Porque ele não aguenta ver o brilho desta luz Se aqui estiver doente Ele está pronto pra curar Meu irmão fica ligado Porque eu tenho a certeza Jesus está neste lugar Nesta igreja só se vê O opera do Senhor Meu irmão fica ligado Porque quem chegou aqui Foi nosso consolador Meu irmão seja liberto Porque quem chegou aqui Foi nosso consolador Se o inimigo se levanta Querendo te afrontar Clama o sangue de Jesus Porque ele não aguenta ver o brilho desta luz Se aqui estiver doente Ele está pronto pra curar Meu irmão fica ligado Porque eu tenho a certeza Jesus está neste lugar Nesta igreja só se vê O opera do Senhor Meu irmão fica ligado Porque quem chegou aqui Foi nosso consolador Meu irmão seja liberto Porque quem chegou aqui Foi nosso consolador Muito em greve Sobre as nuvens do céu Jesus querido Poderá aparecer Como os milhares E milhares de seus anjos Com grande glória Revestido de poder Para ajudar Nos quatro cantos da terra Um povo humilde Já cansado de sofrer E neste dia Haverá grande lamento Tal sofrimento No mundo nunca foi visto Jesus levou Sua igreja pro infinito Vim a reinar Vim a reinar Aqui na terra O anticristo A mãe virá Aonde está o meu filhinho E ainda a povo Estava no verso dormindo Outros virão Aonde está a minha mãe Aonde está o meu pai E meus irmãos Jesus levou O seu povo escolhido E eu brinquei Pra grande tripulação Quando Jesus Arrebatar sua igreja O Espírito Santo Da terra será tirado Não sei a ordem O povo encontrará forças Para resistir O anticristo E seu reinado Pois rejeitaram A grande oportunidade Tem que enfrentar A grande tripulação E não poderam E gritar desesperado Vem com a matança Dos que se dizer cristão Hoje é de graça Em Jesus a salvação E pois será Com o próprio sangue Meu irmão A mãe dirá Aonde está o meu filhinho Que ainda a povo Estava no verso dormindo Outros virão Outros virão Aonde está a minha mãe Aonde está o meu pai E meus irmãos Jesus levou O seu povo escolhido E eu brinquei Pra grande tripulação Jesus levou O seu povo escolhido E eu brinquei Pra grande tripulação E eu brinquei Pra grande tripulação O seu povo escolhido Só Ele faz, só Ele esmaga a cabeça de Satanás Só Ele é, só Ele faz, Ele é Jesus e não existe outro mais Só Ele é, só Ele faz, só Ele esmaga a cabeça de Satanás Só Ele é, só Ele faz, Ele é Jesus e não existe outro mais Não adianta Satanás querer lutar, pra tomar o seu lugar Ele não vai conseguir, a Bíblia diz, Jesus foi para o deserto Satanás apareceu, Jesus mandou Ele fugir As Escrituras chegam a nos afirmar, na cidade de Nail, um fato que aconteceu Uma viúva chorava desesperada, indo já para o cemitério, sepultar o filho seu Mas Jesus Cristo apareceu naquela hora, disse pra mulher não chora, vou mostrar o poder meu A multidão parou pra ouvir o que Ele disse, Jesus tocou no esqui e o jovem reviveu Só Ele é, só Ele faz, só Ele esmaga a cabeça de Satanás Só Ele é, só Ele faz, Ele é Jesus e não existe outro mais Só Ele é, só Ele faz, só Ele esmaga a cabeça de Satanás Só Ele é, só Ele faz, Ele é Jesus e não existe outro mais No outro dia Jesus estava passando, tinha um cego mendigando Começou a lhe gritar, a multidão toda repreende o cego Manda vê-lo e cala a boca, o mestre não vai te escutar Mas Jesus Cristo naquela hora parou, e o cego Ele chamou pra fazê-lo enxergar Ficou bem claro que somente Ele faz, não existe outro mais para tomar o seu lugar Só Ele é, só Ele faz, só Ele esmaga a cabeça de Satanás Só Ele é, só Ele faz, Ele é Jesus e não existe outro mais Só Ele é, só Ele faz, só Ele esmaga a cabeça de Satanás Só Ele é, só Ele faz, Ele é Jesus e não existe outro mais Ele é, só Ele é Jesus e não existe outro mais Mais uma vez Mais uma vez Quero voltar Ao início novamente começar Mais uma vez Pra te adorar Reviver momentos do primeiro amor Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Estou aqui Senhor em seu altar Vem curar nossas feridas E renova nossas vidas outra vez Mais uma vez Senhor em seu altar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vem reinar Em nossos corações Paz nascer Um novo amanhecer Trazendo a paz Trazendo a paz A nossa nação Vem fazer Esplandecer A luz do Seu amor Senhor Mais uma vez Mais uma vez Quero voltar Ao início E novamente começar Mais uma vez Mais uma vez Pra te adorar Reviver momentos do primeiro amor Mais uma vez Estou aqui Senhor em seu altar Vem curar nossas feridas E renova nossas vidas Outra vez Outra vez Senhor em reino Universo Vem reinar Em nossos corações Vem reinar Paz nascer Um novo amanhecer Trazendo a paz a nossa nação, vem fazer resplandecer a luz do Seu amor. Senhor, Senhor e Rei do Universo, vem reinar em nossos corações. Vai nascer um novo amanhecer, trazendo a paz a nossa nação. Erga as minhas mãos pra te adorar. Erga a minha voz, canto Tuas maravilhas, estar em Tua presença é meu prazer. O melhor de mim, Senhor, quero Te dar, da Tua fonte eu quero beber. Água cristalina, a minha sede sacia, sou dependente do Teu amor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Se a tempesta te vier, eu não temerei, sei que estás comigo. Nada pode me atingir, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Se a tempesta te vier, eu não temerei, sei que estás comigo. Nada pode me atingir, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Da Tua fonte eu quero beber, Água cristalina, a minha sede sacia, sou dependente do Teu amor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Se a tempesta te vier, se a tempesta te vier, eu não temerei, sei que estás comigo. Nada pode me atingir, nada pode me atingir, Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Por que choras? Por que choras? Por que te lamentas? Por que reclamas te sentindo insatisfeito? Se estás cansado? Se estás cansado e sem forças pra lutar, olha pra Cristo que Ele vai te ajudar. Se estás cansado? Se estás cansado e sem parar na caminhada, por Tua cruz, às vezes ser pesada. Não desanimes, não desanimes, falta só mais uma vida para chegar na terra prometida. Terra querida, terra querida, e sem lhe desrecer. Quero estar junto de Ti, e adorar Jesus Cristo, Rei dos Reis. Esta vai pra você, meu irmão, que almeja morar nesta terra tão querida, a Nova Jerusalém. Sei que um dia este mundo vou deixar, e ali no céu com Jesus eu vou morar. Numa cidade ornada em pedras preciosas, com ruas de ouros e os fundos de cristais. Nela não haverá tristezas e nem dores, porque o choro também não resistirá. Morada santa para o crente fiel. Terra feliz, terra feliz, que só manda rei de mel. Terra feliz, terra querida, e sempre desejei. Quero estar junto de Ti, e adorar Jesus Cristo, Rei dos Reis. Terra feliz, terra querida, e sempre desejei. Quero estar junto de Ti, e adorar Jesus Cristo, Rei dos Reis. Terra feliz, terra querida, e sempre desejei. Terra feliz, terra querida, e se cairás, E sempre desejei. Terra feliz, te know dec Silica. Hertz teinto para te falar, e sempre desejei. Terra feliz, terra querida, e sempre desejei que o truquefe hospital, Terra feliz, prefere judgment... E sempre desejei, propia feliz, sou tereza procedures de mim Chegou de uma vez e te deixou abatido O seu coração está ferido A tristeza tomou conta do teu ser, eu sei Enquanto você ora, coração você chora E diz, Deus vem me socorrer Mas Deus está pertinho de você Ele não vai te deixar sofrer, sofrer Ele vai vir essa paz na tua história Te dá alegria e vitória Vai te fazer o vencedor Ele vai contigo nesse caminho Tu não estarás sozinho Porque Deus está com você Quando você ora, coração você chora Te diz, Deus vem me socorrer Mas Deus está pertinho de você Ele não vai te deixar sofrer, sofrer Ele vai vir essa paz na tua história Te dá alegria e vitória Vai te fazer o vencedor Ele vai contigo nesse caminho Tu não estarás sozinho Porque Deus está com você Ele não vai te dar me socorrer, sofrer E Ele vai contigo neste caminho Tu não estarás sozinho Porque Deus está com você Porque Deus está com você Porque Deus está com você Quando o povo de Deus se reúne O fogo lá do céu começa a queimar E no meio da congregação Anjos também passeiam Pra lá e pra cá Vejo crentes de todas as cidades Que estão ligados Se enxerem de poder São línguas repartidas de fogo E Deus dando a vitória Aquele que crê São línguas repartidas de fogo E Deus dando a vitória Aquele que crê Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Sinta um homem de fogo Te dará vitória então Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Deixa o fogo acender Dentro do seu coração Quando o povo de Deus se reúne O fogo lá do céu Começa a queimar E no meio da congregação E no meio da congregação Anjos também passeiam Pra lá e pra cá Vejo crentes de todas as cidades Que estão ligados Se enxerem de poder São línguas repartidas de fogo E Deus dando a vitória Aquele que crê Aquele que crê São línguas repartidas de fogo E Deus dando a vitória Aquele que crê Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Receba poder Sinta um homem de fogo Te dará vitória então Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Deixa o fogo acender Dentro do seu coração Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Receba poder Sinta um homem de fogo Te dará vitória então Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Receba poder Deixa o fogo acender Dentro do seu coração Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Receba poder Sinta um homem de fogo Te dará vitória então Receba poder, meu irmão Receba poder Receba poder Receba poder Deixa o fogo acender Dentro do seu coração Foi Deus que mudou a minha vida Ele é minha saída A razão do meu viver Foi Deus Foi Deus que mudou a minha vida Foi Deus que me tirou da solidão Foi Deus, foi Deus que me tirou da solidão Foi Deus, foi Deus que transformou meu coração Sem esse Deus Sem esse Deus Sem esse Deus eu não posso viver Sem sua presença o que vou fazer Ele é a luz que ilumina meus dias É a alegria É a alegria que está em meu ser É Deus, é Deus que me faz ser assim Porque sem Deus, sem Deus que seria de mim Foi Deus que chegou pra me ajudar Quando eu estava caído Quando eu estava caído Sem forças pra levantar Foi Deus que pegou em minhas mãos E firmou meus pés no chão Me ensinou a caminhar Foi Deus, foi Deus que me tirou da solidão Foi Deus, foi Deus que transformou meu coração Sem esse Deus Sem esse Deus eu não posso viver Sem sua presença o que vou fazer Ele é a luz que ilumina meus dias É a alegria É a alegria que está em meu ser É Deus, é Deus que me faz ser assim Porque sem Deus, foi Deus que seria de mim Porque sem Deus, sem Deus que seria de mim Foi Deus, foi Deus que me faz ser assim É aqueles milagres Jesus operou É em todos os lugares que ele passou Quando ele passou lá em Cafarnaum A sogra de Pedro ele curou Quando estava indo para Jericó Deu vista ao pobre e cego parte meu Acurou enfermo de todos os tipos Levantou da cama muitos paralíticos E deu salvação a casa de Zaqueu Não me importa Não me importa qual teu problema Tua situação Difícil pra ti É fácil pra Deus Para os teus problemas Ele tem solução Não existe um problema Impossível pra Deus Venha o que vier Jesus está presente pra nos proteger Quando estou lembrando o que Jesus fazia Eu sinto na alma grande alegria Pois onde passava os mudos falavam Os coxos andavam e os cegos viam Quando ele chegou lá em Betânia Dessuscitou lá, sabe, irmão de Maria Ele não mudou, ainda é o mesmo Aonde Jesus chega tudo é alegria Ele está entre nós pra fazer maravilha Não me importa qual teu problema Tua situação difícil pra ti É fácil pra Deus Para os teus problemas Ele tem solução Não existe nada Impossível pra Deus Venha o que vier Jesus está presente Pra nos socorrer Não existe nada Impossível pra Deus Venha o que vier Jesus está presente Pra nos socorrer Venha o que vier Jesus está presente Pra nos socorrer Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Mas não tive paz Não tive paz Nem um segundo Em minha vida Eu era uma ovelha perdida Sem rumo Sem direção As drogas e a bebida Era pra mim Solução Embarimbá 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 No meu peito Uma angústia Eu me consumia Pelas calçadas Me abriguei Nas noites Fia Sem cobertor Eu andava escravizado E humilhado Era triste A minha dor Quando eu já não tinha mais força Uma luz pra mim brilhou Meu Senhor Me deu a mão Me resgatou Do fundo do poço Ele me tirou E a minha vida Ele eu entreguei Meu Senhor Do meu passado Não lembras mais Me deu vitória Ele me deu paz Hoje eu louvo O nome de Jesus Em barimbá No meu peito Uma angústia Me consumia Pelas calçadas Me abriguei Nas noites Fia Sem cobertor Eu andava escravizado E humilhado Era triste A minha dor Quando eu já não tinha mais força Uma luz pra mim brilhou Meu Senhor Meu Senhor Me deu a mão Me resgatou Do fundo do poço Ele me tirou E a minha vida Ele eu entreguei Meu Senhor Do meu passado Não lembras mais Não lembras mais Me deu vitória Ele me deu paz Hoje eu louvo O nome de Jesus Meu Senhor Do meu passado Não lembras mais Não lembras mais Me deu vitória Ele me deu paz Hoje eu louvo O nome de Jesus Pelas ruas da cidade Vejo o menino A sofrer Olhar tão triste Abandonado Sem ter o pão Para comer O dia passa E a noite chega Amanhece nas calçadas Não tem lugar onde dormir Amanhece nas calçadas Uma rotina Uma rotina Uma vez Amanhece nas calçadas Amanhece nas calçadas Na rotina Uma outra vez Adote um menino Um menino abandonado Deus vai te ajudar Se o menino carente você adotar Adote o menino O menino abandonado Deus vai se agradar Se o menino de rua você ajudar O dia passa e a noite chega Não tem lugar onde dormir Amanhece nas calçadas Na rotina outra vez Amanhece nas calçadas Na rotina outra vez Adote o menino Um menino abandonado Deus vai te ajudar Se o menino carente você adotar Adote o menino Um menino abandonado Deus vai se agradar Se o menino de rua você ajudar Se o menino de rua você vai se agradar Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte Ele quer salvar você Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte Ele quer salvar você Quando um filho ama o pai Quando um filho ama o pai O pai ama ele também Ele dá todo carinho Ele só deseja o bem Mas um filho obediente Mas um filho obediente Não faz mal para ninguém Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte Ele quer salvar você Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte Ele quer salvar você Ele foi para o pai Mas um dia vai voltar Vem buscar sua igreja Vem buscar sua igreja Que deixou de amar o mundo E o que no mundo há Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte Hoje quer salvar você Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte Hoje quer salvar você Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte Ele quer salvar você Você sabe quem é ele Ele tem um braço forte Foi ele quem venceu a morte 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 O filho deixou o lar para dentro Para fluir no mundo milventura Desprezou o conselho sempre eterno Do velho pai que tanto amava com ternura Levou consigo a parte da sua herança Com seus amigos sua riqueza consome E ele só lembrou-se da casa do pai Quando enfrentou minha estranha triste fobe Volte, filho, volte Volte, filho, querido Volte à casa paterna Onde eu clara minhas paz Proteção e doce abrigo Volte, filho, volte Não vivas no mundo incerto Volte à casa paterna Que o pai ainda te espera Com seus braços abertos Você que um dia a igreja abandonou E hoje vive no mundo de ilusão Você que um dia falou em línguas estranhas Você que um dia falou em línguas estranhas Saiba que o pai te espera com carinho Pois ele tem por ti um imenso amor Tem vestes novas e albacas pros teus pés E o anel pra pôr de novo em tuas limãs Volte, filho, volte Volte, filho, volte Volte, filho, querido Volte à casa paterna Volte, filho, volte 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 Volte, filho querido Volte à casa materna Onde eu trago as pazes Proteção e doce amigo Volte, filho, volte Não me bastou o mundo incerto Volte à casa materna Pois o pai ainda te espera Com os seus braços abertos Foi Cristo que mudou minha vida Dentro de um instante Foi Ele que me libertou Todo este mundo canto Só batia em portas errada Mais uma encontrei Jesus Cristo mudou minha vida Mudou de uma vez Já não sou o que eu era antes Hoje é diferente Sou um vaso transformado Pelo meu Senhor Hoje é só felicidade Eu posso dizer Eu posso dizer Porque hoje eu só vivo em Cristo E Ele vive em mim As bênçãos que o Senhor me deu Não posso negar Já sinto a sua presença Aqui nesse lugar Já não sou o que eu era Antes Hoje é diferente Sou um vaso transformado Sou um vaso transformado Pelo meu Senhor Hoje é diferente Hoje é só felicidade Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso dizer Porque hoje eu só vivo em Cristo E Ele vive em mim As bênçãos que o Senhor As bênçãos que o Senhor me deu Eu não posso negar Já sinto a sua presença Aqui nesse lugar As bênçãos que o Senhor me deu Eu não posso negar Já sinto a sua presença Aqui nesse lugar As bênçãos que o Senhor me deu Eu não posso negar Já sinto a sua presença Aqui nesse lugar Já sinto a sua presença As bênçãos que o Senhor me deu Eu não posso negar Essa bênçãos que o Senhor me deu Já sinto a sua presença aqui nesse lugar Já sinto a sua presença aqui nesse lugar Eu preciso de você, mestre querido Não consigo mais viver sem teu amor Neste mundo a minha vida sem você não faz sentido Pois o amor que procurei, só em ti que encontrei Quando me senti sozinho, percebi que te amava Entre os braços me lancei de onde estava Por isso te amo e não vou negar Ainda que o mundo venha me odiar Nunca do seu grande amor irei me separar Pois sei que és o dono do meu coração Deu-me prazer trazendo a salvação Meus laços do amor somos com você e eu Eu preciso de você, mestre querido Não consigo mais viver sem teu amor Neste mundo a minha vida sem você não faz sentido Pois o amor que procurei, só em ti que encontrei Quando me senti sozinho, percebi que te amava E entre os braços Entre os braços me lancei de onde estava Por isso te amava Por isso te amo e não vou negar Por isso te amo e não vou negar Ainda que o mundo venha me odiar Nunca do seu grande amor Nunca do seu grande amor irei me separar Eu preciso de você, mestre querido Você é o dono do meu coração Deu-me prazer trazendo a salvação Os laços do meu coração Os laços do amor somos com você e eu Jesus, você e eu Jesus, você e eu O Espírito Santo de Deus está aqui O Espírito Santo de Deus está aqui Para curar e salvar e abençoar O Espírito Santo de Deus está aqui Cante, cante, cante com os anjos esta canção Abra a porta do seu coração Dê um sorriso alegre na presença de Deus E deixa o Espírito Santo de Deus E deixa o Espírito Santo habitar em você E deixa o Espírito Santo habitar em você Cante, cante com os anjos esta canção Abra a porta do seu coração Dê um sorriso alegre na presença de Deus E deixa o Espírito Santo habitar em você Cante, cante com os anjos esta canção Cante, cante com os anjos esta canção Cante, cante com os anjos esta canção, Abra a porta do seu coração. Dê um sorriso alegre na presença de Deus, E deixa o Espírito Santo habitar em você. Um dia em um jumentinho, pra Jerusalém, Jesus caminhou. Com o ramo sendo recebido, E o povo aplaudido na cidade entrou. Embora soubesse que é isso, Seria o princípio da paz do que estou. Pois logo no mesmo caminho, Calado e sozinho, A cruz arrastou. O rastro de uma luz pesada, Ficou na coelha da estrada, Por onde o chefe passou. O choro também se escutava, Era sua mãe que chorava, Vem dar os fogos cheitos morrer. Depois de ter sido julgado, Jesus condenado, Então começou... A sua jornada sozinho, No longo caminho, Mostrando amor. Com o seu olhar de ternura, Sentindo amargura, Tudo suportou. Para nos mostrar o caminho, Calado e sozinho, A cruz arrastou. O rastro de uma luz pesada, Ficou na coelha da estrada, Por onde Jesus passou. O choro também se escutava, O choro também se escutava, Era sua mãe que chorava. O rastro de uma luz pesada, Ficou na coelha da estrada, Ficou na coelha da estrada, Por onde Jesus passou. O choro também se escutava, O choro também se escutava, A CIDADE NO BRASIL Quem foi o homem que caminhou sobre o mar? Quem foi o homem que fez a áudio transformar? Quem foi o homem que fez Lázaro ressuscitar? Que homem é esse que tem tanto poder? Que homem é esse que faz o morto reviver? Ele está aqui, nesta hora perto de você Este homem, irmão, é Jesus de Nazaré Quem foi o homem que na cruz morreu por nós? Quem foi o homem que ao terceiro dia ressuscitou? Venceu a morte, a chave da vitória resgatou E na cabeça da serpente ele visou Que homem é esse que tem tanto poder? Que homem é esse que faz o morto reviver? Ele está aqui, nesta hora perto de você Este homem, irmão, é Jesus de Nazaré 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 Onde estão os Gideões? Prontos a fazer missões Prontos a fazer missões As almas estão gemendo aí fora Meu querido irmão Vamos, irmão, é Jesus de Nazaré Vamos pregar o Evangelho Santo Nas cidades e em outros países Pois nossas obras no Senhor nunca serão em vão Vamos, irmão, é Jesus de Nazaré Vamos falar do homem da cruz E sua morte trouxe ao mundo a luz Dizer que só ele é o caminho para a salvação Onde estão os Gideões na última hora? Para fazer missões com a Bíblia na mão Trabalhando com o amor Onde estão os Gideões nos últimos tempos Uma coroa de glória breve Não demora te dar ao Senhor Vamos pregar o Evangelho Santo Nas cidades e em outros países Pois nossas obras no Senhor Pois nossas obras no Senhor nunca serão em vão Vamos falar do homem da cruz E sua morte trouxe ao mundo a luz Dizer que só ele é o caminho para a salvação Onde estão os Gideões na última hora? Para fazer missões com a Bíblia na mão Trabalhando com o amor Onde estão os Gideões nos últimos tempos Onde estão os Gideões nos últimos tempos Uma coroa de glória breve Não demora te dar ao Senhor Onde estão os Gideões Onde estão os Gideões nos últimos tempos Onde estão os Gideões nos últimos tempos Uma coroa de glória pra mim, não demora te dar ao Senhor. Uma coroa de glória pra mim, não demora te dar ao Senhor. Deus, este mundo já está no fim, o inimigo luta contra mim, dá-me forças pra poder vencer. Deus, este mundo está em perigo, mas eu sei que Tu estás comigo, estou firmado só em Seu poder. Deus, este mundo não me serve mais, são prazeres que não satisfaz, meu viver sem Ti não é viver. Deus, este mundo não me serve mais, são prazeres que não satisfaz, meu viver sem Ti não é viver. Deus, Tu és a luz que brilha em meu caminho, e que nunca me deixou sozinho, és um verdadeiro amigo meu. Deus, este mundo não me serve mais, são prazeres que não satisfaz, meu viver sem Ti não é viver. Deus, este mundo não me serve mais, são prazeres que não satisfaz, meu viver sem Ti não é viver. Deus, este mundo não me serve mais, são prazeres que não satisfaz, meu viver sem Ti não é viver. Eu viver sem Ti não é viver. Lendo a Bíblia encontrei uma história De um homem justo que existiu no passado Era fiel, Deus sempre esteve a seu lado Por ser temente, Ele foi abençoado Por nenhum dia, sua fé Deus quis provar Então para Abra, Deus falou assim Toma Isaac, teu filho a quem tanto amas Segue a caminho as terras de Moria Isaac fica, lá Isaac para mim Então subindo e saque o borde com a leia Sua vivente, a seu pai assim falou O fogo e a leia, estou vendo que trouxemos Mais um bandeiro do holocausto aonde está Que abram com sua alma dolorida Sua tristeza não podia demonstrar Cheio de fé e confiança em Deus disse Filho querido, por Deus proveira Chegando a Abrão, aonde Deus lhe dissera Fez um altar e nele a lenha do holocausto Ou por os braços o filho que tanto amava E amabrando sobre o altar e deitou O Abra, o cutelo levantou O anjo do Senhor atrás delimado As duas mãos não estendam pra matá-lo Por conta agora, sei que temes a Deus E olhando atrás dele o cordeiro relife Então subindo e saque o borde com a leia Sua vivente, a seu pai assim falou O fogo e a leia, estou vendo que trouxemos Mais um bandeiro do holocausto aonde está Que abram com sua alma dolorida Sua tristeza não podia demonstrar Cheio de fé e confiança em Deus disse Filho querido, por Deus proveira Deus proveira E mostrou a isa Oh, sim, não. Eu não me aprecio Eu não me aprecio E não me aprecio Jesus falou Lázaro saia para fora e na mesma hora O morto se levantou E todos se maravilharam com o milagre que Jesus operou Nunca chega atrasado, nem adiantado É na hora certa, quando Ele chega Com o Seu poder Já fazia quatro dias, Lázaro na cova fria E Jesus chegou Tirai a pedra, assim Ele falou Quando Ele chega, o milagre acontece A morte lhe obedece Faz o morto reviver Quando Ele chega Faz o cego enxergar Pão e peixe multiplicar E alimenta a multidão A morte lhe obedece Nunca chega atrasado, nem adiantado É na hora certa, quando Ele chega Com o Seu poder Já fazia quatro dias, Lázaro na cova fria E Jesus chegou E Jesus chegou Tirai a pedra, assim Ele falou Quando Ele chegou Quando Ele chega O milagre acontece A morte lhe obedece Faz o morto reviver Faz o morto reviver Quando Ele chega O milagre acontece O milagre acontece O milagre acontece A morte lhe obedece Faz o morto reviver Quando Ele chega Faz o cego enxergar Pão e peixe multiplicar E alimenta a multidão Outra vez Eu declaro que Tu és o meu amor Sem você Sem você não sou ninguém Não tenho valor Porque te amo Outra vez No peito bate forte o coração Quando lembro que de Ti ganhei perdão Não merecia Tu morrer em meu lugar Outra vez A minha vida A minha vida te entregarei Pois Tu foi o amigo Que encontrei Fica comigo Por favor, amado Vem Fica comigo Mais uma vez Vou te pedir Pois sem você Não consigo sorrir Sou dependente Do Seu grande amor Eu sei que Tu és o futuro Que um dia terei Onde juntinho De Ti estarei Tomando Teu nome Meu Deus Criador Outra vez Eu declaro que Tu és o meu amor Sem você Minha vida Minha vida te entregarei Minha vida te entregarei Pois Tu foi o amigo Que encontrei Fica comigo Por favor, amado Minha vida te entregarei Onde juntinho Onde juntinho De Ti estarei Louvando Teu nome Eu vejo um brilho No rosto de cada irmão Eu vejo um brilho Com marca de amor Eu vejo as vidas Perecendo lá no mundo Sem ter paz Sem Jesus no coração Eu vivi preso no mundo Não tinha mais um segundo Pra alegrar meu coração Mas Jesus me transformou Mas Jesus me transformou Com seu grande amor Minha vida Ele libertou Mas Jesus me transformou Com seu grande amor Minha vida Ele libertou Eu vejo um brilho Eu vejo um brilho Doce de cada irmão Eu vejo um brilho Grande amor Minha vida Ele libertou Eu vejo um brilho Eu vejo um brilho Que Jesus vai te entregar Que Jesus vai te entregar Eu vejo um brilho Eu vejo um brilho Eu vejo um brilho Eu outrora andava triste Pelo mundo Perdido sem ter sua luz Mas o dia que encontrei Este amigo A minha vida mudou Hoje eu sigo bem feliz Os seus caminhos Um novo homem eu sou Minha vida Jesus Cristo Minha vida Jesus Cristo transformou Uma nova criatura hoje eu sou Não sou mais o velho Eu nasci de novo Tenho paz e sou feliz Sou meu homem Tudo novo em minha vida se tornou Eu que viarei o mar de sofrimento Mas Jesus aliviou os meus problemas Pois Jesus que me tirou dos meus dilemas É Jesus quem resolve meus problemas E por isto eu sou o homem feliz Eu sou o homem feliz Uma nova criatura hoje eu sou Uma nova criatura hoje eu sou Não sou mais o velho Eu nasci de novo Tenho paz e sou feliz Sou um homem Tudo bom Tudo bom em minha vida se tornou Eu vivia em um mar de sofrimento Mas Jesus aliviou os meus tormentos Foi Jesus que me tirou dos meus dilemas É Jesus quem resolve meus problemas E por isto eu sou o homem feliz Jesus é Jesus quem me faz feliz É só Jesus Jesus é Jesus quem me faz feliz Quem me faz feliz É só Jesus É só Jesus Só Jesus Sumiram 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 aquele povo para o reino Que dava glória a Deus Crentes separados escolhidos Desapareceram É nunca estar de olhos É nunca estar de olhos Que a igreja vai subir Se prepare meu irmão Fica firme em oração Se não vai ficar aqui A hora está chegando Jesus Cristo está voltando Com certeza A trombeta vai trocar Sumiram 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 A igreja do teu filho Sumiram 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 Sorrindo, louco, santo Jesus, vou morar em cima Sumiram, sumiram aquele fogo para o vento Que dava glória a Deus Crentes separados, escolhidos, desapareceram É no piscar de olhos que a igreja vai subir Se prepare, dê uma mão, fica frio em oração Se não vai ficar aqui A hora está chegando Jesus Cristo está voltando Com certeza a trombeta vai tocar Sumiram 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 A igreja do Deus Sumiram 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 Machando, vou no meu caminho Vou sorrindo, além de acantar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Só tenho que agradecer Jesus Cristo, nosso Criador Foi Ele que me fez viver Minha vida Ele transformou Sou livre como um passarinho Que somente vive a cantar Machando, vou no meu caminho Vou sorrindo, além de acantar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Cristo, seu nome sempre vou louvar Eu te amo e nunca irei te deixar Ele está com os ouvidos atentos para te ouvir Não está com os olhos fechados para não te ver Ele está com a mão estendida Ele ouviu a sua oração Mas no fim desta grande jornada Tu será um dos meus escolhidos E também será um dos meus escolhidos e também será um campeão Filho meu, eu estou com você Não precisa temer Se eu provo é porque eu a amo E não vou te esquecer Eu te chamo, quero teu nome E conheço desde a formação Não precisa você se esconder Sou Jesus da tua salvação Ele está com os ouvidos atentos para te ouvir Não está com os olhos fechados para não te ver Ele está com a mão estendida Ele ouviu a sua oração Mas no fim desta grande jornada Tu será um dos meus escolhidos E também será um dos meus escolhidos e também será um campeão Filho meu, eu estou com você Não precisa temer Se eu provo é porque eu a amo E não vou te esquecer Eu te chamo pelo teu nome E conheço desde a formação Não precisa você se esconder Sou Jesus da tua salvação Sou Jesus da tua salvação Quando eu estou passando Por lutas e comprovações Quando eu me sinto só Em meio às tribulações Quando eu me sinto fraco E sem forças pra lutar Entro chorando em meu quarto Peço socorro do alto E ouço Jesus assim falar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu do teu amigo Não tema teu filho querido Porque nesta luta eu estou contigo Sou eu que arrebento os marcos Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu que ilumino teus passos Sou eu que nas horas difíceis Quando não tem esforço Te leve meus braços Sou eu que te compreender Eu sei o teu sofrimento Meu filho eu estou vivendo Eu te amo Eu não vou te deixar sofrendo Quando eu estou passando Momentos de perseguições Quando eu sou desprezado Dói forte o meu coração Quando eu preciso auxílio Dizem não posso te ajudar Com o coração magoado Então eu choro humilhado E ouço Jesus assim falar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Não tema teu filho querido Porque nesta luta eu estou contigo Sou eu que arrebento os maços Sou eu que ilumino teus passos Sou eu que nas horas difíceis Quando não tem esforço Te leve meus braços Só eu sei te compreender, eu sei o teu sofrimento Eu viro, eu estou vivendo, eu te amo, eu não vou te deixar sofrimento Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu que ajuda o teu amigo Não temas meu filho querido, porque nesta luta eu estou contigo Sou eu que arrependo os vasos, sou eu que ilumino teus passos Sou eu que nas horas difíceis, quando não tens força, te leve meus braços Só eu sei te compreender, eu sei o teu sofrimento Eu viro, eu estou vivendo, eu te amo, eu não vou te deixar sofrimento Eu viro, eu estou vivendo, eu te amo, eu não vou te deixar sofrimento Música Música Sua vida tem ficado diferente O que passa em sua frente, é só decepção A dor dentro do peito aumenta mais Já não sabe o que faz, pra fugir da solidão As lágrimas que invadem seu olhar Faltam forças pra lutar E já pensou em desistir Mas lá do céu alguém está te vendo Por você intercedendo Ele quer cuidar de ti Aguenta mais Só mais um pouquinho Sua vitória Já vai chegar Jesus te ama E te guarda com carinho Ele tem o prazer De te abençoar As lágrimas que invademam Invadem seu olhar Seu olhar Altam forças pra lutar E já pensou em desistir Mas lá do céu alguém está te vendo Por você intercedendo Ele quer cuidar de ti Aguenta mais Só mais um pouquinho Sua vitória Sua vitória Já vai chegar Jesus te ama E te guarda com carinho Ele tem o prazer De te abençoar Aguenta mais Só mais um pouquinho Sua vitória Sua vitória Já vai chegar Jesus te ama E te guarda com carinho Ele tem o prazer E te abençoar Ele tem o prazer E te abençoar E te abençoar E te abençoar E te abençoar As túcias do tentador Pra desviar E te abençoar Do caminho do Senhor Meu irmão Esteja atento Esteja atento Pra escoçar Os fariseus Cheio do consolador O poder da oração Afugenta O tentador Temos o Espírito Santo De Deus Para nos guiar Para o Senhor Jesus Cristo Temos glória Sem cessar Temos glória A Deus Aleluia E glória A Deus Este eco De aleluia Nunca vai silenciar Temos glória A Deus Aleluia E glória A Deus Quando se finda Na terra No céu Vai continuar Doar Há pessoas Neste mundo Semelhante Aos fariseus Que não gostam De aleluia Nem também De glória A Deus Nós que já somos Libertos Dos criões Do mundo Vivo Para o Senhor Jesus Cristo Temos honra E glórias Mil Temos glória A Deus Aleluia E glória A Deus Este eco De aleluia Nunca vai silenciar Temos glória A Deus Aleluia E glória A Deus Para o Senhor Jesus Cristo Temos glória Sem cessar Temos glória A Deus Aleluia E glória A Deus Este eco De aleluia Nunca vai silenciar Temos glória A Deus Aleluia E glória A Deus Para o Senhor Jesus Cristo Temos glória Sem cessar Temos glória A Deus A Deus Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal